E assim eu fui liberando perdão e todo o meu ministério foi crescendo em volta disso. Naquela época o Luciano estava para me emancipar, eu tinha uma igreja das dele, mas se chamava Metanoia. O povo conhecia mais como Metanoia, porque era no meio de um bairro de uma periferia de Curitiba. Só com doido, o povo vinha até maconha, Metanoia já nóia maconha, né? Quer dizer, mudança radical de mente, né? Romanos 12 e 2, mas o povo achava que era maconha e usava para isso mesmo. O povo vinha e se convertia, e todo mundo se convertendo, estava acontecendo uma loucura lá. E eu recebi uma visão, o senhor nos derrubou na sala e nos deu uma visão sobre como seria a igreja. E mandou a gente escrever. E naquele dia a minha esposa escreveu e eu estava muito chapado, muito cheio do Espírito Santo. E aí ela, muito chapado do Espírito Santo, a gente fala e a gente... Chapadão. E ela começou a escrever, e eu tenho todas as visões e profecias que foram dadas para nós, foi tudo profético no alvo. Eu tenho escrito. E aí eu tive uma visão como seria o alvo e tudo mais, só que eu falei uma coisa para o senhor, e eu falei, senhor, essa visão é para eu ter uma igreja? Sim, mas eu não vou viver nessa visão. Enquanto o senhor não falar com o Luciano. Porque o senhor não é Deus de confusão. Eu não vou sair daqui e rachar a igreja. Bom, o Luciano não ia rachar porque eu não trazia ninguém da igreja dele. Eram todos meus filhos na fé. Sempre foram meus filhos na fé. Porém, eu era um dos pastores dele. E eu falei, se o senhor não falar com ele, eu não vou falar. E eu não falei com ele. Até que um dia ele chamou e falou assim, você está vivendo algo que eu tenho medo de te atrapalhar. Eu lembro direitinho. Ele é todo de idade, colocou uma lousa assim e falou, eu estou com medo de te atrapalhar. E eu vejo que tem coisas que você está vivendo que a gente não viveu ainda. Tem coisas que você aprendeu que a gente não aprendeu. E tem coisas que a gente aprendeu que você não aprendeu. E a gente vai... Mas eu acho que eu vou te atrapalhar se eu ficar te segurando. E eu estava, eu me vestia já igual a eles. Eu falava igual a eles porque eu tinha que respeitar a visão do jeito deles. E sempre foi bom, foi bem. Mas não era eu. Eu estava vestido de uma armadura que não era minha. Só que eu nunca pedi para sair e nunca fiz nada para sair. E nunca se levantou? Não, jamais. Eu falava para o senhor, senhor. Se for do senhor essa visão, a confirmação tem que vir pelo Luciano. O Luciano tem que ter uma visão. O senhor tem que falar com ele e tem que vir falar comigo. E aí esse dia ele veio e ele falou para mim, o que você quer? Você quer permanecer como a igreja dele, o nome da igreja dele, alcance, né? Ou você quer ser uma nova igreja? Um novo ministério, um ministério seu. Aí eu falei para ele, o que você acha? Aí ele olhou para a minha cara assim, né? Aquele jeitão dele. O que eu acho? Aí ele falou, você já tem um nome? Eu falei, tenho. Aí ele falou, tem. Aí eu tirei de dentro da Bíblia, coloquei o símbolo e o nome assim, ó. Na frente dele. Estava tudo pronto. Eu desenhei a visão. Sim. E aí ele olhou assim, ficou quieto. Aí ele deu um cuticão no pau assim, falou assim, pô, cara, ficou bom para caramba, né? Aí ele falou, por que você não tira o comunidade e coloca church? Vocês são jovens, está mais na... E assim, eu não queria colocar church. Eu nunca gostei de modinha. Mas eu coloquei por respeito a ele. E aí ele falou assim, Rafa, eu vou lá inaugurar a sua igreja. E para que todo mundo saiba que você nunca foi rebelde, que você nunca rachou com ninguém, que você nunca se rebelou, eu vou inaugurar a sua igreja e eu quero que você filme. Uau. E aí a gente filmou a inauguração, foi ele que inaugurou o alvo. O bispo, mas que nobreza do pastor Luciano, né? Ele é, cara. Ele é demais. Porque eu não vejo isso em nenhum outro ministério fazendo isso aí. Muita gente que o acompanha, infelizmente, não aprende nada do que ele ensina, mas ele é demais. Não, isso é nobreza. Não tem outro histórico de pastor que... Não, ele é demais, cara. Ele é demais. Amo ele. O bispo, mas... E assim, outra coisa. Ele mandou eu filmar. Parece que ele já sabia das coisas. Uma semana depois, um dos pastores dele estava espalhando o que eu tinha rachado e chamando eu de primo. De primo? Aí eu tive que... E o outro virou a cara pra mim e falou que ele me ordenou o bispo e eu tive que botar os vídeos na internet e graças a Deus eu sempre tive equipe de mídia. Eu que ensinei, treinei toda a minha mídia, então eu sempre filmei tudo. Então tá tudo na internet, eu tenho prova de tudo, ninguém pode falar nada. Eu tenho prova de todas as profecias, eu tenho prova de tudo, tudo, tudo. Eu não sei porquê. Tem prova de toda a história. Toda a história. Eu tenho... Toda a história. Eu tenho... Tem tudo. Tem tudo na internet. Né? E não dá pra alguém falar é mentira. Entendeu? Só que, infelizmente, alguns pastores dele começaram a me difamar. Né? E aí eu até falei com ele, um dia ele veio em uma casa e falei, Lu, estão me difamando. Poxa, não sei o que. Ele falou, eu vou resolver isso. Mas não resolveu. Eu mandei uma carta pra ele bíblica, reclamando de um dos pastores dele, falando algumas coisas bíblicas, como a Bíblia me manda fazer. E ainda coloquei no final, estou aberto a qualquer correção diante da Bíblia, sua. Né? Sempre tive ele como um líder. Respeito ele. Mas ele nunca respondeu sobre isso. Ele respondeu sobre outras coisas já, sobre aniversário e tudo mais, que eu dei parabéns e tudo mais sobre isso. Ele nunca respondeu. E eu sou muito chateado com isso até hoje. Não chateado assim, mas assim... Frustrado. Porque ele é o homem que eu mais respeito no Brasil. Sim. O Luciano. Mas amo ele. Precisava de uma resposta sobre isso. É, precisa. Porque assim, um pastor meu, por exemplo, já teve pastores meus que fizeram besteira. E eu tive que agir, porque eu sou o pastor deles. Eu tenho que agir. Entende? Eu não posso passar pano. Eu tirei o pastor do pastorado. Teve pastores que eu tirei do pastorado. Coloquei de disciplina, por causa de Bíblia, que outras igrejas aceitaram. E eu falei, pastor, pastor, eles estão em disciplina. E a igreja simplesmente pegou como... Então não existe reino. Porque se você põe seu filho de castigo e o vizinho falar, vem pra cá, porque aqui tem doce, então você não pode ter filho. Você não vai educar seu filho nunca. Verdade. Você não vai educar seu filho nunca. E essa foi minha bronca. Eu não tenho problema de pessoas mudarem de igreja, não sei o que. No alvo ninguém... É muito difícil. Porque o alvo é todo mundo ganha aqui e a gente vive no alvo. Nós temos uma visão toda particular, toda diferente. Não é melhor do que ninguém. Só é pra nós. É o nosso jeito alvo de ser. É uma visão... É. Nada por Deus. E eu até falo o seguinte, se quiser visitar outra igreja e quiser, vai. Mas não volta, não. Eu falo, não volta, não. Porque se voltar, já vai voltar tudo cheio de coisinha, cara. Eu não tenho paciência, não. E é o senhor que fala que prefere... A gente é pra fora. É o senhor que fala que prefere alguém que chega na igreja dizendo Nossa Senhora do que Glória a Deus? Nossa, de longe. De longe. Aliás, esses dias eu estava no mercado, a gente tem uma igreja lá que se reúne em Campo Largo também. Eu estava no mercado de Campo Largo. Eu estava na chácara da igreja e estava no mercado de Campo Largo. Chegou uma galera. Senhor Bispo, Senhor Bispo. E vieram me abraçar. Eu nem conhecia. E eles pedem bênção. Que nem católico, tudo católico. Nossa Senhora, Senhor Bispo. Eu era louco pra conhecer o Senhor. E me abraçava. Nossa Senhora, Bispo. E não sei o que. E me beijava e me abraçava. Nossa, que honra. Deixa eu levar seu carrinho, Senhor Bispo. Novos convertidos. Olha aí, que legal. Assim é lindo. São filhos, né? É. E o respeito. Eles pedem bênção assim, ó. Mas por que você não tirou isso? Por que eu vou tirar? Qual o problema desse respeito todo? Eu acho lindo o respeito. Você sabe que os católicos têm mais respeito com os padres do que os evangélicos têm com os pastores. E qual o problema deles receberem uma bênção de uma autoridade espiritual, né? Aqui todo mundo pede bênção. Lá no Alvo. A gente tá na parte empresarial aqui, mas é lá no Alvo. Todo mundo pede bênção. Por quê? Pede pros pastores. Abaixa a cabeça. Faz assim com a mãozinha. As crianças pedem. E é lindo de ver. Por quê? Porque eles têm respeito. Eu lembro da igreja católica. O padre bebia e fumava. Ele bebia de encher a cara na festa. Ele caía bêbado. O povo levava ele pra casa, chamando ele de padre, e ninguém abria a boca pra falar dele. Olha aí. Agora o pastor, se ele falar uma coisinha errada, porque todo mundo tá sujeito a errar, ainda mais a gente que fala muito, quem fala muito erra mais. Ele erra bastante. Né? As pessoas simplesmente não respeitam. Eu acho que tá faltando, na época da Bíblia, era uma dádiva, uma criança ser chamada pra tal midim. Quando um mestre passava, ele dizia, siga-me. E ali pelos 10 anos, 11 anos, ali na adolescência, o pai na hora falava, obrigado Senhor, glória a Deus. E liberava o filho pra ir morar e seguir o mestre. Era uma honra pra uma família ter um filho chamado pra ser um pastor. A Bíblia fala, quem almeja o episcopado, boa coisa almeja. Boa coisa faz, né? Na verdade. Mas parece que se perdeu isso, né? Agora, eu tenho uma igreja que todo mundo quer ser bispo, todo mundo quer ser pastor. E não é por causa do carro importado do bispo, é por causa da vida de experiências que a gente tem. Tremendo. É por causa da autoridade espiritual, né? Chamada, vocação. Eu sou suspeito de falar da minha igreja. Se eu fosse só membro dela, eu já estaria muito feliz.